Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida, ai 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 Tu que tem esse abraço, casa se decidiu até azar Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz eu vou te faltar Ai 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 Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Oi gente, eu sou a Giúlia E eu tenho dez anos, sou deficiente visual Minha vida inteira sempre gostei de cantar Sempre foi o meu sonho chegar aí até o The Voice E eu gosto muito, muito, muito mesmo de cantar Desde pequena já sei mexer no rádio, já faço aula de canto E a minha vida toda é baseada no canto E gente, eu quero muito chegar até o The Voice E eu conto com o voto de vocês Um beijo e até o próximo The Voice E aí